Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês perceberam que eu mudei um pouquinho aqui a maneira de gravar, o cenário, acho que dá pra chamar ele de cenário? Porque eu fiquei olhando assim, hoje eu tava refletindo, tava dando uma olhada nos livros, na decoração, falei, isso aqui tá dando azar, bicho. Quadro Fena Piazada, resolvi tirar tudo, mudar e botar aqui um quadro também, né? Acho que ele disse o que o Atlético precisa fazer nesse segundo turno, reagir. Tá na hora do Atlético reagir, acho que foi um momento de pura desconcentração de todo o grupo, de todos do clube. Foi um momento também de um reflexo, de um planejamento muito ruim, o Atlético basicamente jogou fora um turno inteiro no Campeonato Brasileiro. Foram 19 jogos onde a gente consegue tirar muito pouco do que o Atlético conseguiu desempenhar. E tem um pinguinho ainda de esperança, não acho que seja uma esperança muito grande, porque os últimos resultados e os últimos desempenhos não mostram aonde a gente pode se apegar. Mas também é que precisa reagir pra ficar na primeira divisão, porque do jeito que tá, vai terminar o campeonato todo com uma pontuação péssima e naturalmente vai cair pra segunda divisão e é isso que nenhum atleticano quer. Mas acho que o que a gente pode falar nesse vídeo, eu confesso que eu vim pra esse vídeo de maneira um pouco frustrada. assim, quero fazer um vídeo, mas não sei muito do que, porque tá muito difícil da gente tirar pautas em relação ao Atlético. Mas acho que de qualquer maneira o jogo contra o Flamengo, que foi, jogos contra o Flamengo, né, não só o jogo no Maracanã, mas o jogo na Arena da Baixada também, é algo que fornece um pouco mais de esperança pro Atlético. Porque se a gente for olhar, óbvio, o Atlético não teve nenhuma grande atuação, mas teve momentos que falou, cara, se atuar assim, se se incomodar com o resultado dessa maneira, talvez consiga ganhar de times que são piores que o Flamengo, que o Atlético vai enfrentar nesse segundo turno, óbvio. Quando a gente fala de Flamengo, a gente pode ter um sarrafo altíssimo. Mas se tiver um conformismo em relação à atual fase do Atlético, porque é uma fase que gera revolta nos torcedores, gera revolta em quem tá acompanhando o momento do clube, mas parece que vários jogadores desse elenco estão conformados com o que estão vendo aí. Óbvio, repito, existiram muitos erros, existiram momentos que a gente não consegue nem descrever o que foi feito com o Atlético, com esse elenco do Atlético, com o planejamento do Atlético, o Atlético já tá no seu terceiro treinador do ano, não sabe quem vai ser o treinador do outro Fortaleza, mas, de qualquer maneira, cara, a gente confia nesse grupo, apaga tudo que foi feito, até porque não tem muita coisa pra deixar escrito. Mas, pô, a gente tem um elenco com um dos maiores goleiros da nossa história, a gente tem uma das grandes referências da nossa história, que é o Nicão, na frente, a gente tem um cidadinho que foi muito importante no título da Copa do Brasil, a gente tem o Thiago Heleno, se duvidar, um dos grandes zagueiros da história do Atlético, a gente tem vários personagens muito importantes, não desse time, do elenco de 2020, da história do clube. Então, a gente entender que, mesmo com essas referências, que estão contribuindo bem pouco, pra deixar claro, com jovens talentosos, com reforços que já conseguiram desempenhar de maneira positiva na temporada, como é o caso de João Reginho, como é o caso de Kaiser, mesmo assim a gente não consegue entender, não, é pra ficar muito bolado, cara. O Atlético, a gente bate nessa tecla aqui, não era pra estar na posição que tá, e realmente não era, porque, como eu falei, existem personagens, personagens talentosos o suficiente, que poderiam fazer a gente sonhar com o V6, mas o clube conseguiu se colocar, e eu não vou tirar a responsabilidade de nem um funcionário do Atlético pra gente chegar onde a gente tá, um funcionário do futebol. A gente ia dar limpeza e não tem nada a ver com isso, mas jogadores, comissão, direção de futebol, presidência, todos são responsáveis pela fase do Atlético. Aí, beleza. A gente olha pros próximos confrontos, o primeiro deles é o Fortaleza, né? Que é um time que é um time muito bem organizado, é uma gestão muito boa, só que qual a grande diferença do Fortaleza pro Atlético? O Atlético, se eu duvidar, tem um time melhor que o Fortaleza. O que o Fortaleza tem melhor que o Atlético? Vamos ver se vocês conseguem me responder. Exato, o treinador. O Fortaleza tem uma geração. Um treinador que chegou a receber a proposta do Atlético, acabou não aceitando, enfim, deve ter os motivos dele, a gente não quer a gente pra discutir os motivos de um profissional recusar uma proposta, né? Mas, a partir desse momento que você tem um treinador com potencial e consolidado num cenário local, pelo menos, que consegue dar essa resposta, a gente vê. Que beleza. A gente não conseguiu entregar, a gente tem peças importantes, a gente não era pra estar nessa situação, mas qual a peça no quebra-cabeça que falta? Sabe? Óbvio, existem brechas de relenco, mas o que poderia fazer esse time render mais? O que poderia fazer o Atlético estar numa posição diferente? Treinador. E não foi a aposta erronea no Dorival Júnior, não foi a fé no Eduardo Barros, não é o desespero pelo Paulo Alto Rújo. É um cara com ideias, é um cara condizente ao momento do clube, que o Atlético não conseguiu trazer. Aí você pode denominar quem quiser em relação ao fracasso nas negociações. Então, meio nesse vídeo freestyle, soltando um monte de coisa, acho que o Atlético começa o campeonato amanhã contra o Fortaleza. Tô fazendo esse vídeo na sexta-feira, dia 6 do 11, mas o vídeo vai ser postado dia 7 do 11. Então, é pra recomeçar. É pra entrar querendo muito. É pra entrar incomodado com a posição do clube. É pra entrar pra... Porra, vocês ficaram marcados, vários de vocês ficaram marcados por momentos absurdos na história do clube. Jogos históricos, momentos memoráveis, títulos muito importantes. Agora, vocês querem ficar marcados por rebaixamento? Porra, Nicão. Santos. Thiago. Cittadini. Wellington. Pô, vocês estão tirando, velho. Não dá pra acreditar. A gente tá confiando mais em Reinaldo, a gente tá confiando mais em Dereck, a gente tá confiando mais em Christian, tá confiando mais em Calvino que vocês, porra. O que que é isso? Vergonha é cara um pouco, porra. Se incomoda. Demonstra satisfação. Vamos querer. Porra. Porque, beleza, vocês não estão conseguindo corresponder, mas, porra, mostra um pouquinho de satisfação. Se incomoda com a situação. Primeiro fator pro Atlético sair dessa insona maldita é se revoltar com tudo que tá acontecendo. É o torcedor que tem que se revoltar. Seus profissionais do clube. Tem que estar muito bolado. Eu não quero falar palavrão aqui, mas tem que estar muito, muito, muito bolado. Óbvio, não acho que o Atlético já tenha caído. Óbvio que não. Mas hoje, se você me perguntar, você quer ver um time com os caras mais experientes ou com os jovens? Quero ver um time com os caras jovens. Sério. Quero ver os caras experientes longe. Mesmo o jogo do Rio de Janeiro, eu acho que o Nicão, Cidadinha e o Azevedo, talvez, mas não faria a menor diferença com o que a gente acabou vendo. Porque são caras que, enfim, contribuem muito pouco no momento. Como eu falei, eles têm uma série de erros de planejamento, de falta de treinador, de um profissional que consiga potencializar a capacidade, como o SEME faz no Fortaleza. Mas, porra, velho, tá muito feio. Que isso? Que isso? Tem que ficar muito incomodado, cara. Porque acaba estourando no torcedor, acaba estourando na gente que produz conteúdo, acaba estourando em um monte de gente, sabe? Esse desempenho de fio do Atlético. E, cara, de verdade, se fosse uma situação de, porra, desempenho ruim, porque não tem treinador, mas os caras estão correndo, mas não é. Vocês sabem que eu adoro falar de tática, porque elas usam esse quadrinho para explicar a tática. Não para ficar mandando mensagem motivacional, mas não dá. O momento do Atlético é esse. De revolta. De estar completamente endiabrado com a situação. Queira matar uns três. Óbvio, não incentivo nenhuma à violência. Mas, caramba, hoje a gente sabe que tem jogo do Atlético, ou a gente se pergunta quanto vai ser para o adversário. Não existe nem mais expectativa pela vitória. Jura que vocês querem isso? O cara que ficou marcado pela remontada contra o Grêmio? Porra, Nicão. Confio em você, mano. Confio em você. Vamos querer. Tiago. Santos. Porra, é com vocês, velho. Sabe? Como eu falei, estou fazendo um vídeo meio freestyle, meio vamos que vamos, porque é isso. Não tenho muito o que falar. Acho que Reinaldo vai ser muito importante nessa reta final. Acho que Eric vai ser muito importante nessa reta final. Acho que Christian vai ser muito importante nessa reta final. Acho que o Abner vai ser muito importante nessa reta final. Mas, no final das contas, quem segura a bucha são vocês, cara. Os mais experientes. E a gente precisa poder contar com vocês. Porque, como eu falei, eu quero voltar a falar de futebol aqui. Quero voltar a falar do desempenho do Azevedo. Quero voltar a falar do desempenho do Cittadini. Cittadini que fez até uma boa partida quando o Flamengo no primeiro jogo lá na Baixada. Não vou ser injusto. Mas não é isso que a gente está vendo. Enfim, o jogo é outro esporte, cara. Eu nem consegui fazer pós-jogo. Deia que está um... incrédulo com a atuação que a gente tinha visto. Porque, como eu falei, os jogos contra o Flamengo dá para se apegar a alguma coisa. Não é se os jogos e o Campeonato Brasileiro. Meu Deus do céu. São mais de 40 dias sem vitória e a menor expectativa da gente ver alguma coisa. É triste, assim. Então... É reação. É momento de revoltar. É momento de estar incomodado. É momento dos mais experientes assumirem a responsabilidade de potencializar os mais jovens. E... Vamos ver se amanhã a gente consegue conversar de uma atuação melhor do Atlético. Porque é essa expectativa que existe na gente. Porque se for mais do mesmo... Porra! É complicado, assim. O Fortaleza era um teu favorito quando eu estava Atlético. Porque se a gente for parar para pensar... Como o Atlético joga? O Dorival sabia como o Atlético jogava. porque ele é um jogo posicional mesmo sendo muito ineficaz em vários momentos. Com o Eduardo Barros era um trio de volantes ali com o jogador na frente atacando. Hoje acabou isso, velho. Hoje acabou. Hoje a gente não sabe nem como o Atlético joga. Mas eu não acho que seja culpa do autor também, não. Mas o time foi perdendo tanta identidade ao longo dos jogos. Foi perdendo tanta... Tanto pulso, assim. Que hoje a gente mete aqui, mete a mão aqui para ver se o Atlético está vivo. está cada vez mais morto. Sabe? Não dá nem para reconhecer, velho. Enfim, complicado demais ver a facilitação, mas acho que dá para ganhar. Mas no pré-jogo hoje a gente fala mais. Daqui a pouquinho a gente está abrindo live de como enfrentar esse Fortaleza ou como ganhar esse Fortaleza. Mas essa situação é muito, muito triste. Muito, muito triste. Eu não consigo expressar outro sentimento além de frustração com esse momento do furacão. vamos lá. Vamos lá. Obrigado.